Ok Nunca tenho nenhum motivo e faço o que é quem está prestes a fazer Mas se uma que a nega está a falar Às vezes é necessário Mas se uma amigosa e cantor Tenho que o conces na canta Só para dar uma raiva Mano move Como eu tenho que o segundo e paquete Se tu manda para me pausar em guarda em avara-se Camisa e confiro na bifa Alguém tem nem a borgonha na cara Game está violento Niggas com armas mas cá tem nem balas Para na topa na estuda Ânfas e de rito Carvalho de caça Contrena para pé de mim Fica atento me enjore a defeitos Só rap que basta Foco imundo que manda em torno completo Moro com sentindo a flow e porque serem sério Motivando a geração esse papo reto Não está de estar na cama cabeça lá na teto Cabo comparável não tem nem 2 metros O sim está bom na peração Essa é a operação e niggas muito fraco Com a mim me enjore tudo gera sons Com a manca humilde mas me ensibe em humilde Papia assim ca humilde Resgame na estaba quinte Carnívoro Toda minha refeição e bife Ora quem entra talha e cabeça de junho Quem está tizi É niggas tudo e porco Se é bife está a faça inúdio Diferença tenes vida boy Amigo que boss não longe Forte ou fraco Com a minha bunda cai Barra nem é niggas Só que sem sanguíta sai Minhas letras que acabam sempre Está a ter desconto Ora com conta minha conto Boy aumenta 3 pontos Porque na barra são estúpido Minha caderno único Mata tudo e rappers Leva-se a cabeça ao público Flow não tem multiplo Flaque até jubilu Letra tem droga Mão é um gato sempre lucido Abre-se a caderno Uma cibica que é lírica Boa versos mal Escrito um gato Cata de nem minima O de rap Cã de erramento não tem química Derra boa carreira Cata rispita nem bíblia Pão conta boss Barra de bom letras Estudem mimicas Niggas que cara de algo simples Um gato está líquido Fala que é que me fala Papagaio Fica pico Si letra E riqueza-me estupidamente rico Che é com rima Que é com gasta rima Boy eu boca na fola Am pu de bife E a letra tudo kinder Sinta boa na pera são Gosto por de Robisson Goro na cabeça Minha punch Tenho quatro Mãe cibico Mão gacho Bom e continua a mangação Brinde eles na minha barra E manda neles toque a mão Ora que assunto e bares A mim topo de lista Nga tá cansado com os pipães Lávez bugilista Magro fisicamente Gigante e líricamente Humama ironicamente Estas cinco passam frente e vou Ora que assunto e flow Niggas e cabal e penam Até brinca que eles Tipo eles tudo rinhas que é O misto e face frente Na maniga nem contenta Tenho caça ali na game Continua a pagar renda mão Nga boca tá dispara Nga tampa tá risso ou ganha Rami pito e vira latas Bob e trito Nga barras tudo tene banha Não está na tira onda Que bocada Boca na paça Nem se impara Bota sim de teço Boba ganha Minderes na homis na ganas Outro nível Nga na riba atrasse O ade é barras tudo Gidean nos atrasse Sua jaque é que a gente escreve Ibu na desistir Disse an canta love Porque Nga punch Boca mereci Rapper só na preguiço Só copia Réplica sem chita Guerra mundial Nascido Réplica Réplica Na cunzade A a a a z Borrora alfabética Esse guerra Inevitável Boa em culi tudo Métrica Que eu penso Não tem nada Não tem nada Não tem nada Para falar Nunca eu canto Que ela não se batata Para ver o catalã Réplica Ráp é só barulho Lente de quila Comedia Comedia Esse street fighter Subiu em contra Me guindos na rio Webem o nome Rui Troca boca e rio Flow doce sabe Tipo africano Inventou rumen Nestaia chamando Nestaia chamando Nestaia Maricuã A boi ma a zonga Dormi na fila Dica um padido Nambu diante Tipo bupila Fuck it Don't fuck women niggas Nestaia É sério Só para ver como Má volta canteca Significa como Má volta rep Facto Máte ele estudo Não é casa mano